Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Canho Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, depois desse anúncio bombástico que nós tivemos aí do jogo na TGS, começaram a surgir aí gameplays completos de alto nível em 4K do nosso querido Ken, assim como de Jury, Kimberly e outros personagens também do jogo, rapaz, e hoje nós vamos conferir aqui, cara, 10 minutinhos de gameplay do nosso querido Ken, principalmente, onde ele enfrenta ali outros personagens como Jury, Kimberly, como eu acabei de citar, né, então tá muito legal partidas de altíssimo nível porque eles colocaram duas CPUs level 8 para poder se enfrentar, então tem muita coisa bacana acontecendo, se você tá curioso já deixa o seu like, não se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam que a Brasil Game Show está chegando aí, entre os dias 6 e 12 de outubro, nós estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito, e teremos temos demo de Street Fighter 6 disponível lá para jogarmos, cara, eles confirmaram isso para a gente aí recentemente, nós estaremos lá poder conferir o jogo também junto de vocês, e não se esqueçam que teremos sorteio de ingresso do evento aqui também nesse mês de setembro, beleza, pessoal? então, sem mais delongas, galera, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, para a gente poder começar a ver, deixa eu até parar minha musiquinha aqui por enquanto, né, estamos aqui com um vídeo que foi postado recentemente aí, com 20 minutos de gameplay do Ken, então a gente vai quebrar, para o vídeo não ficar muito longo aqui, a gente vai ver pelo menos uns 10 minutinhos de vídeo, tá, e aí depois a gente vai fazer mais um para poder conferir esse restante com vocês, se vocês curtirem, deixa o feedback aqui, se vocês curtirem esse primeiro vídeo, que aí a gente traz essa outra parte para vocês, só para o vídeo realmente não ficar muito extenso, então vamos lá, pessoal, ó, começando aqui, temos aí a tela de seleção de personagens, com a build já incorporando o Ken, inclusive na Brasil Game Show, pessoal, nós teremos o Ken, sim, disponível para poder jogar, entendeu? então a gente vai poder conferir lá, nossa querida Jury também, vocês estão vendo aí que o gráfico está espetacular, embora o nosso vídeo esteja em 1440p, ele está rodando aqui em 4K para você nesse vídeo, tá, então nós temos aí a apresentação dos dois personagens, o Ken e ele se aquecendo, a Jury ali também se exibindo um pouquinho, ó, a tela das caretas ali, como está a CPU, não teve careta por parte de nenhum deles, né, então, bora ver agora, gameplay completo do Ken e da Jury também, que a gente não tinha visto até agora, já começaram ali com o Drive Rush, praticamente os dois, né, já mandou ali um Drive Impact, o Ken, já mandou aquele Shoryuki, emendou, Shoryuki não, mandou um Tatsu emendando um Shoryuki, né, que foi muito louco, mandou ali um golpe baixo ali com o Shoryuki de fogo, olha aí, o anti-aero não, né, pegou no pulo ali, já metendo um outro Tatsu, mandou um Drive Impact ali no canto, já está arregaçando nesse início de round aí o CPU do Ken, mano, vocês viram que ele está emendando uns combos ali muito loucos com o Tatsu e o Shoryuki de fogo, cara, meu Deus do céu, e até o Shoryuki normal, na verdade, isso acontece, né, ó, já mandou um golpe baixo ali com umas bicas amplificadas ali pegando fogo, Kenzão ali já mandou um golpe no ar ali também, interceptando a nossa querida Jury, botando aquela pressãozinha, já passou para o outro lado ali, Jury agora começa a sua pressão, né, mandou um combo muito bom ali agora, olha o Drive Impact acontecendo por parte da Jury, começou depois e conseguiu aproveitar a vantagem, já conseguiu uma conversão ali de 6 hits após o Drive Impact, vai botando aquela pressão ali no Ken que tenta sair do canto, excelentes parrys ali colocados, Drive Impact também defendido com o parry do Ken, a Jury está ali carregando as energias da sua perna, como vocês podem ver ali embaixo, do lado da barra de drive dela, na verdade, ó, já conseguiu ali uma bela conversão de 6 hits, mano, jogando, gameplay da Jury, muito da hora também, hein, cara, extremamente estiloso, rápido também, gostei, gostei demais, cara, agora a gente está vendo um pouco mais, nossa senhora, elasticidade, é incrível também, hein, você está doido, eu tinha travado minha perna ali já na dessa, ó, Ken começou ali com o Drive Impact, acabou mandando o Drive Impact dele logo depois da Jury, ele mandou um Drive Rush, na verdade, seguida do Drive Impact, a Jury mandou um logo depois, só que, logo depois não, né, antes, e o Ken mandou depois, estou até me confundindo aqui, ó, mais Drive Impact por parte dos personagens, a Jury acabou levando vantagem, porque começou depois, absorveu os hits do Drive Impact do Ken, mandou aquele combi, ele já está no canto, o Ken consegue uma bela conversão e vai para o Critical Art, Critical Art não, né, Super Art nível 3 do personagem, é uma coisa linda, mano, nossa senhora, ele não deu socão na cara no final, como a gente tinha visto no vídeo, porque não estava com o Critical Art ativado, né, quando ele está com o Critical Art ativado, ele tem essa finalização a mais, que é com esse socão na cara que ele dá, no ar mesmo ali, vocês viram que ele deu um Tatsu amplificado ali no final, eu não reparei o que eu estava explicando, né, se foi um Super Art ou se foi um Tatsu amplificado, eu acho que foi um Tatsu mesmo. Ó, agora o nosso querido Ken contra a Kimberly também, que a gente não tinha visto gameplays completos até agora, a gente pode ver que ela tem duas latinhas de spray ali, ó, do lado da barra de Drive para ela poder utilizar com setup e tudo mais, Kenzão já vai mandando aquele combaço com a barra de Drive ali, gastando 3, mandou um Shoryuken no final para poder emendar esse combo lindo, rapaz, olha só. Ken botando aquela pressão ali absurda, já interceptou a Kimberly ali no ar ali, com o Tatsu logo em seguida, já trocou de lado ali, Kimberly vai tentando achar seu espaço. É engraçado, né, cara, a gente narrando a luta de computador assim, que é meio que os movimentos escriptados com... que o já computador também nunca erra, né. O Ken conseguiu uma bela conversão ali agora, com um golpe amplificado, na verdade ele fez um Super Art nível 1 ali, eu acredito, eu não reparei novamente o que eu estava explicando. Ó, mandou aquelas latinhas de spray ali, de setup, mandou um Drive Rush com um golpe baixo para poder garantir o primeiro round aí, o nosso querido Ken. Olha a pose clássica do Super Street Fighter 2, mano, ó, que da hora. Muito bom, muito bom. E já vai levar? Nossa, o Drive Impact ele conseguiu depois em cara. Ele fez o Drive Rush, deu um golpe baixo, viu que ela ativou o Impact dela, o Ken, né, o CPU do Ken percebeu, e mandou dele logo em seguida. Olha aí, a Kimberly já conseguiu uma bela conversão saindo do canto, mandou um golpe amplificado ali, não conseguiu nada, já pegou no Drive Rush ali agora com o Tatsu aéreo dela ali, característica do nosso querido Guy, já está ali no canto ali, tentou um agarrão, prontamente defendido pelo Ken também, amplificado o agarrão no ar, muito lindo. Nossa Senhora, a Kimberly, ela é muito ágil também, cara. Estou curtindo o gameplay da personagem, hein. Interceptou ali no ar ali, mandou um Tatsu também. Hum, Super Art nível 3, depois de um Hit Confirme ali no final, hein. Latinha de spray, desceu, fez aquela marcação ali no chão para poder fechar o roundzinho, rapaz. Olha, a música parece que ficou alta no fone dela, né. Fiquei muito louco, cara, olha lá, ó. É mesmo, e será que isso interfere em alguma forma na luta? O som dela está daquela forma ali, alto no fone? Que louco, mano, eu não tinha visto isso ainda. Ó, Drive Impact ali, o Ken acabou batendo na parede, a Kimberly já consegue uma bela conversão ali. Ken saindo aos pouquinhos ali, tomou um Drive Impact no soco, rapaz. E olha a bela conversão da Kimberly vindo mais uma vez, mandou aquele agarrão característico do Guy. Aí tu consegue mais um bela garrão normal, né, um Grabzinho ali. Olha aí, ó, mais um combinho, não conseguiu a conversão completa. Ken vai mandando seus chutinhos ali, poder tentar sair do cão de todo jeito. Hit Confirme com Super Art acontecendo aí por parte da Kimberly, que pelo jeito vai fechar mais um round. Nossa, olha o Ken aí na recuperação, rapaz. O Tatsu característico do Super Street Fighter, do Super Street Fighter, né, do Street Fighter 3, na verdade. Que louco, mano. É, tiveram ali a troca de golpes e a Kimberly levou a melhor e fechou essa luta pra ela, rapaz. A gente pode ver que esse gameplay, eles realmente estão focando no Ken e trazendo gameplays dos outros personagens, tá. A gente ainda vai trazer, pessoal, gameplays específicos desses outros personagens. Gael, Kimberly, Jury e tudo mais, pra gente poder conferir gameplays apenas deles aqui, saca. E já mandou um Drive Impact ali, rapaz. O Ken levou a melhor, conseguiu uma bela conversão com o Tatsu seguido de Shoryuken. Já tá ali no canto, excelente Flash ali do nosso querido Gael. Chegando pra trás ali, esperando a oportunidade. Conseguiu um Hit Confirme ali com o Flash. Novamente. Só vai mandando seus Sonic Booms ali, controlando espaço, mantendo distância. Defendeu super bem ali agora o Drive Impact, mais um Sonic Boom. Conseguiu uma conversão linda ali agora com o Shoots, o Ken. Olha, nossa senhora, a potência do Drive Impact do Gael quando pega, mano. Nossa, ainda vai com uma bica. Kenzão vai se aproximando. Conseguiu mandar um Sonic Boom perfeito ali, que a gente viu que tem essa possibilidade também, se você segura no tempo certo. Conseguiu um belo agarrão ali, nosso querido Gael. Passou pro outro lado do Ken. Conseguiu uma boa conversão ali agora, mas não amplificou nada. Nem utilizou em um golpe especial. Drive Rush com o Flash Kik defendido ali, mas não conseguiu uma conversão, nosso querido Ken. Agora vem o Hit Confirme. Hit Confirme seguido de Super Art nível 2. 2, é. Eu tenho que prestar atenção nas barras ali, normalmente eu não olho. Mas foi Super Art nível 2, se eu não me engano mesmo, que acabou fechando essa luta pro nosso querido Ken. Vamos lá. Mais um lutinho aí. Conseguiu uma bela conversão aérea com o Flash Kik amplificado ali, nosso querido Gael. Poder começar bem esse roundzinho aí. Voadora defendida ali agora, pulando o Sonic Boom. Olha aí, conversão com o nosso querido Drive Rush com um combo de 7 hits lindo. Mano, essa trocação assim e esse complemento que ele tá fazendo com o Tatsu e o Shoryuken, eu sei que já tinha nos jogos anteriores, mas é muito bonito de se ver, né cara? Ó, conseguiu ali mais uma conversão e mandou mais um Super Art ali em cima do Gael. Critical Art ativado pro nosso querido Gael, hein? Será que ele consegue o Hit Confirme ali com uma conversão desse? Vamos ver. Ó, Sonic Boom ali, só controlando espaço, esperando uma boa oportunidade, vai dando chutinhos. Conseguiu o Hit Confirme e pegou, cara. Nossa, olha que lindo. Pum! Puta merda. Ele conseguiu a bica embaixo e já mandou o CA pra poder fechar esse round. Que lindo, cara. Que lindo. Foi bonito. Foi bonito essa conversão, hein? Ó, vamos lá. Um round pra cada um aí. Kenzão vai tentando se aproximar. Sonic Boons muito bem encaixados ali. Drive Impact acabou sendo defendido pelo Gael. Nossa, o Perry perfeito em cima do Drive Impact do Gael. Olha só. A gente vê nessas partidas de alto nível da CPU, as possibilidades que a gente vê que dá pra gente poder fazer mesmo, saca? Excelente conversão ali do Ken com o Shoryuken amplificado ali no final das contas. Ó, mandou um chutinho. O Gael conseguiu... Tentou um golpe aéreo ali, não conseguiu nada. Drive Impact ali que não deu stun. Shoryuken... O que é isso, mano? Tentou matar um mosquito ali, um pendilão, sei lá. Ó, voadorinha. O Gael tá complicado ali no canto da situação. Nossa, ainda pegou depois do Tatsu, velho. O Super Art. Caramba. Linda. Kenzão vai botando aquela pressãozinha. Vai esperando. Olha... Mano, o CPU é foda. Porque provavelmente deve ter previsto a reação do Kenzão ali que ia tentar bater. E acabou mandando um Super Art logo em seguida, entendeu? Vamos lá. Já vai mandando aquele Sonic Boons ali controlando espaço. Vamos lá. Vai fazendo aquele zoningzinho ali pra não deixar o Ken se aproximar. Ele já se aproxima. Tenta ali conversão. Situação complicada pros dois ali, rapaz. Olha a vida dos dois. E o Ken consegue um hit confirm com um chutinho ali e emenda um Shoryuken logo em seguida. Inclusive um detalhe interessante, pessoal, que a gente tava vendo nos vídeos aí, o pessoal explicando e tudo mais, é que o Shoryuken de fogo do Ken, assim como outros golpes de fogo dele, parece que são ativados depois dessa corridinha pra frente, desse dash que ele dá, entendeu? Depois a gente vai ver isso um pouco melhor, porque a gente tem um vídeo detalhando golpes do Ken que a gente vai trazer pra vocês também, pra gente poder entender melhor isso aí. Agora, Ken contra o seu rival, Ryu e melhor amigo também, né, cara? Conseguiu ali uma conversãozinha bacana. Ryuzão ali também. Já tá botando aquela pressão. Ken tá no canto ali. Conseguiu uma excelente conversão com o Super Arte pra poder deixar o Ken na situação complicadíssima. Drive Impact acabou acontecendo ali. Vamos ver se vai ter uma conversão completa do Ken. Seis hits ali, ó. Uma situação que tá bem complicada pra ele agora. Super bem defendido ali agora depois do Drive Rush. Pegou, nossa senhora, em cima da bica do Ryu ali o agarrão. Mas ele acabou conseguindo a conversão no final pra poder levar o primeiro round, rapaz. Interessante, hein? Muito interessante, cara, essas lutinhas. Conseguiu mais um Drive Impact lindo ali agora com a conversão maravilhosa e um Super Arte pra poder deixar tudo ainda mais bonito, cara. Doze hits ali. Conseguiu pular super bem o Hadouken. Mais uma conversão com o Shoryuken de fogo. Vai gastando sua barra de drive ali. Muito bem administrada a CPU do Ken, né? Ó, mandou ali um Hadouken prontamente defendido. Deu aquela interceptada ali no ar com o Intatsu também em seguida. Ken também intercepta, rapaz. Ele tá esperto, tá esperto. Mandando aqueles Hadouken ali, vai conseguindo boas conversões. Consegue uma conversão também muito boa no combo seguido de Drive Rush com o Shoryuken pra poder fechar esse round para o nosso querido Ken. E posezinha clássica, rapaz, do Street Fighter 2. Muito louco, muito louco. Ó, já mandou aquele Drive Impact ali com um golpe baixo e mandando um golpe em cima também. Mais um Shoryuken de fogo lindamente colocado. Vamos lá, Ryuzão consegue um Drive Impact ali agora. Shoryuken com o Super Art nível 3. Olha só o socaço, bíceps desse homem, meu Deus, trincado e manda o Ken lá pra cima, hein? É, rapaz. Já consegue uma bela interceptação ali. Hum, não pegou, cara. Não deu tempo dele ativar o Parry. E o Ken tá numa situação complicada sem barra de drive. Mas já manda o seu Super Art nível 3 poder diminuir essa vantagem, hein, rapaz? Olha só que coisa linda. E foi o Critical Art, ó. Que veio o soco junto, entendeu? Então foi o Critical Art. Um detalhe interessante que eu reparei, olha só na barra de drive do Ryu, que ele tá com um desenhozinho do Hadouken ali. Não entendi por que ele tá com aquele desenhozinho do Hadouken. Ele tava com o Dendin Charge ativado? Porque se ele tiver com o Dendin Charge ativado, eu não reparei se ele ativou, tá? Pode ser por conta daquilo. Vamos ver só mais uma lutinha pra gente poder fechar o vídeo aqui, pessoal, pra não ficar muito longo também. Agora nosso querido Ken versus Luke. Vamos lá, hein. Drive Impact ali prontamente defendido. Mais um Drive Rush ali agora, que foi interceptado pelo nosso querido Luke. Vai se aproximando ali, tentando botar o Ken no canto. Drive Parry perfeito, com excelente conversão com o Tatos e o Shorukin de Fogo por parte do Ken. Olha só, hein. Que bela conversão, mas parece que não tirou muito, hein, cara. Não escalou nada boa esse dano. Vocês repararam? Caramba. Ó, só vai dando chutinhos ali, tentando encontrar oportunidade. Na verdade, preveu o Drive Impact da CPU, porque ela é um instinto superior, né, obviamente. E já conseguiu ler uma boa conversão, porque o Impact do Ken pegou depois. Conseguiu mais uma bela conversão ali agora, com o Super Art ativado nível 1, rapaz. Esse Super Art do Ken nível 1 é muito bom, muito bonito, cara. Todos eles são, na verdade. Conseguiu ali agora um belo Confirm. Eu não reparei se foi com o Drive Rush, né, porque eu tava prestando atenção nas barras ali em cima. Mas o Ken acaba levando a melhor aí. E o primeiro round também. Vamos lá. Kenzão ali já vai dando aqueles soquinhos. Consegue o Hit Confirm. Já emenda o Drive Rush. Consegue um combo de 7 hits ali, que tirou um dano até considerável. Drive Parry ali por parte do Luke, que vai pulando loucamente ali. Não sei porquê. Já prevê o Drive Impact do Ken, né, agora a vingança veio, rapaz. A vingança é um prato que se come frio, disse o Luke ali. Consegue belas conversões. Chutinho ele agora, com o combo curto, né, mas efetivo. Mais uma boa conversão ali do Ken com o Super Art nível 1. Intercepta ali no ar, mas o Luke acaba não conseguindo a conversão completa. E veio o Super Art nível 2, por parte do Luke, hein, rapaz. Nossa, que socaço, meio da cara, mano. E o Ken também não deixa barato. Consegue o Hit Confirm ali com o combo e um Super Art também. Nossa, olha, passou direto, hein. Acho que o CPU não preveu muito bem aquele Choryu que ele fez ali, não. Vamos lá, tentou matar com o Mosquito ali no lugar. Ó, vai botando a pressão ali, defendendo super bem o Luke. Vai fazendo aquele footse ali no computador. E consegue uma bela conversão para poder fechar um round. Nosso querido Luke com o Super Art nível 1, rapaz. Muito bom, muito bom. Último round dessa luta aqui para a gente poder conferir, pessoal. Para a gente poder fechar o vídeo, vamos lá. O Kenzão da massa começa com o pulo neutro ali. Acaba tomando um tiro do Luke. Interceptado ali no ar, mas não consegue conversão completa. O Lukezão vai fazendo pulo neutro também. Vai buscando oportunidade ali de conversão. Olha que louco! Ele interceptou no ar e fez uma espécie de Choryu que no ar ainda amplificado, velho. Que louco! Ó, já vai botando aquela pressãozinha ali no Ken, rapaz. Que tem sim muito o que fazer. Consegue uma bela conversão ali, utilizando o seu Drive Rush para poder emendar o combo. Uma situação mais complicada para o Ken nesse momento. O Luke está com um bom life lead. Vai botando uma pressãozinha ali, chuta baixo. Chute médio ali por parte do Luke. Eles vão só trocando os chutes ali no momento. Estão fazendo boas conversões para poder causar mais dano. O Kenzão já consegue uma bela conversão com o Tato amplificado ali no ar. Belo agarrão também. Vai diminuindo a diferença de vida. Coloca o Luke no cantão. Olha só! Que bela conversão do nosso querido Ken, hein, galera? Muito boa a conversão do nosso querido Ken aí. E a gente vai aproveitar para poder já fechar o videozinho aqui, meus amigos, para não ficar muito longo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Na verdade, ele até ficou bem longo, na verdade. Só que a gente estava tão empolgado aqui, curtindo as lutas, que estava muito, muito da hora. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí, pessoal, das lutas do nosso querido Ken. Ken com os outros personagens aqui também que a gente não tinha visto. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like e não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.